O Portal do Parque 1 foi sucesso absoluto, vendeu tudo? Totalmente vendido e será entregue 7 meses antes do prazo previsto. A M Construções Civis e a HBC Negócios Imobiliários estão lançando agora o Portal do Parque 2, aqui ao lado dessa massa verde, que é o Parque Municipal Vila dos Remédios. São 109 mil metros quadrados de área verde, totalmente arborizado. E aqui será o grande Portal do Parque 2. Dois, que já é sucesso absoluto com toda essa infraestrutura da Vila dos Remédios. Exatamente, uma vizinhança maravilhosa, com escolas aqui ao lado, supermercados, hipermercados, shoppings, enfim, toda a estrutura que você precisa morar com segurança com a sua família. Na parte de lazer? Na parte de lazer, piscina, chugasqueira, salão de festas, uma área esportiva maravilhosa, enfim, tudo o que você precisa. São três dormitórios? São três dormitórios com garagem. Três dormitórios com garagem? Três dormitórios com garagem. E o melhor de tudo, risco zero. Explica, por favor, o que é o risco zero? O programa risco zero é um programa que está sendo lançado com exclusividade pela IME e pela HBC. O que é o risco zero? Você paga zero de entrada. Você, durante 12 meses, não paga nada. Zero por mês. Zero nas chaves. Não paga nada. E zero de parcelas intermediárias. E vou pagar quando? Quando você estiver morando. Então, se você paga aluguel, você vai continuar pagando aluguel, já fecha negócio com eles, você vai pagar só quando você estiver morando. Por isso que é risco zero. E a entrega é garantida e você pode usar o seu fundo de garantia. E a entrega é garantida pela Caixa Econômica Federal com todas as garantias que você conhece. Preço a partir de quanto? 63.400 com o financiamento da Caixa Econômica Federal. E aí, o que você está esperando? Ah, o endereço. Então, vou passar para você. De segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, Portal do Parque 2 com risco zero. Rua Domingos de Braga 200, incorporação e construção. IME Construções Civis. Vendas? HBC. Telefone 3621-5566. 3621-5566. Portal do Parque 2. Já é sucesso absoluto. Ao lado do Parque Municipal Vila dos Remédios. Você não pode perder.